Maravilha! Minha vida! Minha paixão! Meu amor! Aí você ri! Aí sim, meu cretinho! Salve a uma cidade dependente de Padre Miguel! Boa sorte a todos os compositores! Humildemente, estamos aqui mais uma vez! Mais do que nunca! Obrigado, meu Deus! Minha escola! E a sua felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, mocidade! Vamos lá, gente! Ok, arofa! Ok, arofa! Tá vira certeira! Dona o gamado que o rimbo tá no amor! Seu ragiu, já preparei na quinta-feira! No fundamento, a batida incorporou! São morena é uma molha de jurema! A proteção de Olojo, o Odé! Vai Oxalani, que é o seu diadema! Quem rege o peori, o pé da minha fé! Dos índices da ancestralidade! Dos índices da ancestralidade! O arlaqueiro, o bebê da mocidade! Oxóssia é caçador de uma flecha só! Herdeiro de Emanjá, irmão de Ogum! Aquele que na cobra tá um nó! Aquele apaixonado por Oxum! Oxóssia é caçador de uma flecha só! Herdeiro de Emanjá, irmão de Exu! Aquele que na cobra tá um nó! Aquele apaixonado por Oxum! E tua lama, e tua lama, o mar atravessou! No canto ar, virou São Jorge, o guardião! O guinteiro em seu nome, meu senhor! Quem é de Oxóssia é de São Sebastião! Quem é de Oxóssia é de São Sebastião! Ô Juremê, ô Juremê, ô Juremê, ô Juremê! Caboclo lá da Juremê, cacique desse combate! Ô Juremê, ô Juremê, ô Juremê! Na dica de Tia Chica, fez a caixa guerrear! Enfiteu meu tambor, foi um toque de coerco! Todo coro pére preta, de Jorge, a minha namorna! Mas só aqui, Davi, pra que traga a nossa gente? Pra voltar nesse terror, eu tô me amando! Eu disse, arerê, arerê do amor até! Eu vou cantar, comoranté, arolê, comoranté! Arerê, arerê, comoranté! Tô tocando a boa cidade, é cria de mestre! Eu disse, arerê, 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 comoranté! Ô Juremê, ô Juremê, ô Juremê, ô Juremê! Arerê, arerê, comoranté! Tô tocando a boa cidade, é cria de mestre! Porque a louva, na vida certeira, Quando o trabalho me o filho tá louvando! Tô tocando a boa cidade, é cria de mestre! Tô tocando a boa cidade, é cria de mestre! Tô tocando a boa cidade, é cria de mestre! Tô tocando a boa cidade, é cria de mestre! Tô tocando a boa cidade, é cria de mestre! Tô tocando a boa cidade, é cria de mestre! O mundo inteiro em seu nome, meu senhor! Tô tocando a boa cidade, é cria de mestre! Tô tocando a boa cidade, é cria de mestre! Tô tocando a boa cidade, é cria de mestre! Tô tocando a boa cidade, é cria de mestre! Aí sim, meus frentinhos